O meu jeito de andar, olha o estilo do meu pisante No pulso ombraite, bracelete de diamante A novinha tão louca, e as cachorras todas latem O brilho do cordão, é peso de vários quilates A manical vem clai, é quadidai Nike 90 Aroma da natura, pra combinar com a vestimenta O ronco do motor, ela é poçante, exuberante Em cima da bandite, ela me olha a todo instante Malote no bolso, pode fingir o que tu quiser Whisky importado, Red Bull e várias mulheres A mesa tá lotada, já separei do meu chaveiro Eu posso te dizer, eu tenho a chave do puteiro O porte na cintura, combina com meu nequistel Nós temos acesso ao vipê, foi na suíte do motel Mas se quiser cachanga, treta gelite é o que nós tem Mas não se apega muito, pois nós não fica com ninguém Mas vou te avisar, que a prima é foda e nós é foda Estilo bandido, anda na gripe e lança a boda Eu vou te avisar, que a prima é foda e nós é foda Estilo bandido, anda na gripe e lança a boda O meu jeito de andar, olha o estilo do meu pisante No pulso um brate, bracelete de diamante As novinha tão louca, e a cachorra toda late O brilho do cordão é peso de vários quilates Armani, Calvin Klein, é parte da Nike 90 Aroma da natura, pra combinar com a vestimenta O roubo do motor, ele é postante, exuberante Em cima da bandite, ela me olha a todo instante O malote no bolso, pode pedir o que tu quiser O uísque importado, é digo em várias mulheres A mesa tá lotada, já separei do meu chaveiro Eu posso te dizer, que eu tenho a chave do puteiro O porte na cintura, combina com meu nexel Nós tem acesso VIP, ou na suíte do motel Mas se quiser na base, treta de elite aqui nós tem Mas não se apega muito, pois nós não fica com ninguém Eu vim te avisar, que a firma é forte, nós é foda No estilo bandido, anda na gripe e lança moda Eu vim te avisar, que a firma é forte, nós é foda No estilo bandido, anda na gripe e lança moda O meu jeito de andar